Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui pra trazer mais um vídeo equipando e mostrando os carros novos. O carro que vai ser equipado hoje vai ser esse aqui, mano. Esse carrinho foi o último que lançou, mano. Eu não sei o que é isso, beleza? É... Ocelot Loctus, mano. Ocelot Loctus. A gente vai equipar ele, vamos ver quais são os equipamentos que a gente consegue fazer nele aqui, beleza? Vamos lá rapidão. Ó, bonitinho. Dá pra andar, ó. Ó. Bom pra dirigir, bom, bom. Ó, ó. Faz a curva na moral. Nossa. Vamos aqui equipar esse carro. O Ocelot Loctus, mano. Ele foi o último que saiu agora. Vamos ver como que vai ficar e quais são os equipamentos que a gente tem nele. Claro que a gente vai colocar blindagem, vai colocar... E depois, mano, a gente vai fazer tudo certinho dos equipamentos. De estética, mano. De estética. Aqui, ó. Ó, ó. Ó. Olha, ó. Aqui já é estética já, mano. Aqui já é estética já. Mas acho que eu vou colocar esse aqui, mano. Esses dois bolinhos aqui ficou bonitinho. Adial. Ficou bonitinho. Explosivo não. Para-choque dianteiro. Agora sim. Agora que começa, galera. Ó. Olha isso. Olha que loucura, mano. Olha que bacana. Eu vou deixar esse aqui chapoca. Bidela. Capu. Vamos ver aqui o que tem aqui no capu pra nós. Vamos deixar o chamativo, né, mano. Vamos deixar o chamativo aqui, né, mano. Vou deixar esse aqui, mano. Esse aqui ficou chamativo. Esse aqui ficou chamativo. Faróis. Vou deixar esse aí, né, mano. Xenãozão molado. Leal. Vou deixar em todos os lados. Cor do neon. Vamos colocar o quê? Esse carro aqui vai ser o quê? Esse carro vai ser... Eu não sei, mano. Então a cor do neon eu coloco depois. Pode querer? Beleza. Estampa. Tem estampa também. Olha aí. Desgrama. Todos os carros têm estampa agora. Olha isso aí. Olha isso aí. Caraca, os carros ficam luxos, né, mano. Com essas estampas aí. Nunca nem vi. Olha essa estampa. Caraca, olha essa, mano. Bonito. Gostei muito dessas estampas novas, mano. Essas estampas tão luxo. Olha isso aqui, ó. Vou deixar... Será que eu deixo essa, mano? Vou deixar aquela lá, que a gente viu lá embaixo. Não, deixa essa aqui, ó. Deixa essa aqui. Não tem chance, não, mano. Deixa essa aqui, mano. Pintura. Aqui, ó. Olha, ó. Coloco o corpo de maré, ó. Deixa ele o quê? Vermelhão, mano? Será que ele vermelhão, ele fica doido? Não sei. Ou verde? Vamos deixar verde pra ver. Não, vermelhão, né? Vermelhão fica mais louco, mano. Vou deixar vermelhão mesmo. Vou deixar vermelhão o bicho aqui, mano, ó. Vou deixar esse vermelho torino aqui, beleza? Que fica da hora. Deixa eu ver. Cor secundária. Vermelho torino. Show de bola. Show de bola, mano. Aí agora a gente vem aqui. Ah, aquelas partes ali de baixo ficam brancas mesmo? Fica, né? Deve ser doidozinho. Emblema do comando. Não vai ficar bonito, não, mano. Não vai ficar bonito, não. Santo Antônio. Aí, ó. Trouxe o Santo Antônio tudinho, ó. Olha isso aí. Que loucura. Vou deixar assim, vou deixar assim, mano. O Santo Antônio vai ficar feio demais. Saia. Tem umas sainhas aqui, ó. Umas grandinhas. Vou deixar essa grandinha aqui, né, mano? Deixa essa aqui, ó. Essa aqui que tem um adesivo também. Que spoiler aqui. O spoiler é bom a gente colocar um spoiler bem grande aqui pra ficar da hora. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. Olha isso aí. Deixa esse aí que tem adesivo, né? É, suspensão. Vamos socar ele no chão. Show de bola. Transmissão. Deixar no máximo. Voltei. Turbo. A gente coloca. Caraca 50 mil tubos. Isso aqui que eu não consigo entender nunca, mano. Roda tipo de roda, vamos colocar aqui esportivo, né, mano? Aros originais, aros cromados. Vamos colocar um cromadão aqui pra ficar bonito, mano. Aí, ó. Aí, ó. Que loucura, mano. Fica grandona a roda desse carro aqui, mano. Fica grandona. Vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui, mano. Vamos deixar isso aqui. Vamos olhando aqui pra ver se tem mais. Mas aquela lá, acho que é mais bonita, mano. Bom, essa aqui também ficou da hora, mano. Acho que vou deixar isso aqui. Beleza. Beleza. Deixa essas aí. Acabou? Ah, não. Tem aqui, né? Também tem pneus. Os pneus aqui, ó. Design do pneu, a gente pode colocar também. E melhoria do pneu, que a gente prova de bala. Coloquei também. Beleza. Fumaça, não gosto de colocar. E só, né, mano? Agora a gente coloca o neon lá. Cadê o neon? Luzes. Kit neon. Cor do neon. A gente coloca aqui um... A gente coloca um... Vermelhinho, vermelhinho que combina. Show de boleta, mano. Show de boleta. Deseja isso aí? Deseja. Vambora. Vamos testar esse carro louco aqui, mano. Testar esse carro louco aqui agora, mano. Nem louco. Porque, velho, tá muito bonito, mano. Essas paradas de estampa tá muito da hora. Beleza? Então vamos aqui, ó. Aí, ó. Ó. Bem louco. Eeeh, tchotchomédia. Vai, socorro. Pô, mano. Bicho solto, hein, mano. Detona o caminhão atrás do caminhão, mano. Vamos aqui, ó. Vamos fazer essa missão aí, então, mano. Detona o traseiro do caminhão. Cadê o caminhão? Aqui o caminhão aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aproveitar e fazer uma missãozinha aqui secundária aqui com o carrinho novo, mano. O carro, mano. Gostei muito por causa do negócio de dirigir dele, mano. Que é bem da hora, tá ligado? Por quê, velho? Por quê que é bem da hora? Porque o último carro que a gente pegou, vocês viram lá que desgrama que foi aquela, né? É verdade. Cadê o caminhão? Olha aqui o caminhão aqui, ó. Eita, foi mal, parceiro. Foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, moleque. Olha quem caiu aqui. Olha que loucura. Caiu um carro aqui, mano. Caiu um carro. Mas, beleza. Eu não vou mexer nesse carro, né? Porque esse carro aí, mano... Roubei a carga. Eu não vou mexer nesse carro aí porque a gente tá mostrando outro carro aqui. Mano do céu, velho. Eu gostei muito, mano. Se tiver algum serviço com esse carro aqui, com certeza ele vai ser escolhido. Porque ele corre muito bem, mano. Ele corre muito bem. Ele é um carro muito bom pra poder correr. Ele é um carro que, tipo, faz a curva boa, faz a aceleração boa. Não fica demorando, tem um torquezinho bom. Tá ligado? Gostei muito do carro mesmo. Só vou consertar ele aqui agora pra poder dar uma fuga da polícia ali, beleza? Mas tá aí, ó. E é esse carro, mano. Tipo assim, ele me lembra muito... Eu esqueci o nome daquele carrinho lá, mano. Mas ele me lembra muito um carrinho já que já existe na vida real, tá ligado? Ah, mano. Na moral, não acredito que eu arranhei o carro de novo. Você é burro, cara. Que loucura. Não tem problema não, mano. Não tem problema não. Beleza? Vamos vir aqui, mano. Ó, vamos pegar uma tambineia aqui assim, ó. Aqui, ó. Aí, ó. No solzinho. Pegar uma tambineia aqui assim, ó. Aí, ó. Aí, que loucura. Olha que doideira. Carro top, mano. Top demais, mano. Top demais. Agora a gente faz isso aqui, ó. Não dá dedo não, parceiro. É isso aqui, ó. Aí, garotinho. Aí, mano. Aí. É isso que tem que fazer, mano. Toma na canela pra ficar garoto. Isso aí é só pra ficar garoto. Beleza? Agora vai vir a polícia. Agora vai vir a polícia toda, mano. Vai vir a polícia inteira aqui pra poder pegar nós. Beleza? Vamos colocar uma caminhadinha mais afastada aqui. E cadê a polícia? A polícia tá lá pra trás, mano. Pô, eu consigo me afastar da polícia muito fácil com esse carro aqui. Mas a gente vai até ela. Se ela não vem até nós, a gente vai até ela, mano. Aqui, ó. Cadê ela? Tá bem aqui, né? Poxa, cadê a polícia? Chama a polícia. Chama a polícia. Ah, tá aqui, ó. Vai pra bala. Bala, então, parceiro. Bala. Vamos, 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 vamos. Vou atropelar, vamos atropelar. Me derrubaram aqui, ó. Atropelei. Atropelei todo mundo, mano. Deu mole. Ó o policial aqui, ó. Batendo aqui, ó. Vamos aí, ó. Vou jogar um negocinho aqui pra eles aqui, ó. Ah, moleque. Agora sim, mano. Agora eu tô... Eita, mano. Alguém se explodiu lá. Não foi a polícia, não. Mas vamos jogar um negocinho pra eles aqui. Eita, caramba. Calma aí, parceiro. Deixa eu passar aqui. Beleza. Vamos jogar um negocinho pra eles aqui, ó. Eu quero pegar neles. Eu quero grudar neles o negócio aqui, mano. Ó. Ó. Olha, que bacana. Tchau. Vale, vale. É maluco, é? Vambora, parceiro. Vambora, vambora. Vamos acelerar o negócio dele doido aqui, mano. Acelerar aqui com tudo aqui, parceiro. Ó a outra polícia ali, ó. Tá vendo, mano? O carro é muito veloz, mano. Diferente do outro, beleza? Diferente do outro. O outro foi bem ruim pra poder dar fogo na polícia. Mas esse aqui, mano, é bem rápido, velho. A gente consegue fugir da polícia muito bem, mano. Olha isso aqui. Olha só como é que o carro é rápido, velho. Tipo, a polícia fica totalmente pra trás, mano. Igual agora, ó. Agora eu não tô vendo nenhuma viatura mais. Só se spawnam na minha frente aqui agora. Mas, ó. Olha aqui. A gente vai subir ali em sentido da mansão do Vida de Jovem? Ixi, bateu ali, mano. Nem parecia que ia bater. A gente vai subir em sentido da mansão do Vida de Jovem? Ó, a polícia já tá até sumindo. É muito fácil dar fuga. Traba não, trava não. É muito fácil dar fuga, mano. É muito fácil dar fuga com um carrinho bom, tá ligado? O que é o dono do carro aí, mano? Interessa pra você, palhaço. Mas não vou expulsar, senão vai vir mais polícia ainda, mano. Vai vir mais polícia ainda. Mas aqui, ó. Em sentido da mansão do Vida de Jovem. Vamos subindo. Eita, caramba, ó. Até deu uma bambeadinha assim na curva ali, hein. Deu uma bambeadinha na curva ali. Não vai ter problema não, mano. Olha isso aí, ó. Carrinho novo. Ai, caramba. O que que eu fiz, mano? Burrice. Faz parte, né? Faz parte isso aí. Faz parte, mano. Vou vir aqui assim, ó. E vamos continuar indo, mano. Chegamos aqui, mano. Chegamos aqui, ó. Vamos deixar o carrinho aqui de boa. Beleza? Vamos deixar ele aqui assim, ó. Toda arranhada, toda ferrada. Deixa eu colocar a primeira pessoa aqui. Que eu não coloquei ainda não, né? Pra vocês, mano. Primeira pessoa aqui, ó. O interior dele tá bem bonito, mano. Olha aqui, ó. Olha isso aí. Bem bonito mesmo, mano. Gostei pra caramba. Tô com o negócio de roubar a carga ali até agora. Eu esqueci, mano. Eu esqueci o carro que ele lembra, mano. Mas tem um carro, mano. Depois eu coloco pra vocês nos comentários aí, beleza? E aproveitando em falar em comentário. Comenta aí o que que você achou desse carro aqui, mano. Se você gostou, já sabe. Comenta aqui embaixo e fala carro top. Se não gostou, fala mó lixo. Não, nada a ver, irmão. Beleza? E deixa aquele likezão pra ajudar o vídeo. Pode crer? O carro ficou muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Gostei muito do design. Gostei muito dos adesivos. E é isso aí, mano. Tá dando umas travadas no GTA. Eu não entendo o porquê. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.